Oi mocheiros, tudo bom? No vídeo de hoje, tô gravando aqui no Brasil a introdução porque a pessoa aqui esqueceu de gravar a introdução lá, mas tudo bem, tá valendo. No vídeo de hoje eu vou fazer um tour pra vocês bem rapidinho pelo quarto do hotel em que a gente ficou hospedado lá no Chile, não tinha muita coisa pra mostrar, mas o que tinha eu compartilhei com vocês porque eu sei que tem muita gente que gosta desse tipo de vídeo, né? E aí também fica como uma dica pra quem quiser se hospedar e tiver gostado do hotel, fica como dica aí o hotel Cron Plaza, é, é isso? É, Cron Plaza, é, é isso aí, gente. Eu não vou falar de novo porque eu não vou saber. Vou deixar pra vocês o link dele aqui disponível no box de informação pra quem tiver interesse de dar uma ligada lá e quiser ficar hospedado, enfim. Tá tudo aí, certinho, vocês ligam lá, falam, conversam, enfim, não vou moderar nada porque eu não tô ganhando nada pra isso, tô fazendo um mer-show gratuito aqui. Mas é isso. Fiquem com o vídeo, espero muito que vocês gostem. Bom, então entrando aqui no quarto, tem este... Este guarda-roupa, ó. Tem essa repartição aqui em cima, essa parte onde você coloca a camiseta, tábua. Ali estão as nossas roupas sujas que a gente tá deixando tudo jogado aqui. Pra no último dia, na verdade, pegar todas. Tem mais essa porta, onde é que tem uma blusinha da Caterine que eu lavei. As camisas penduradas, o ferro fica ali. E aqui eu coloquei os nossos calçados. Essa outra porta é de abrir. E aqui fica o cofre, aqui tem alguns vinhos que o Marlon comprou. Água, que a gente sempre compra no mercado porque fica mais barato do que você consumir do frigobar do hotel. Comprei também bolachinha de vinho pra Caterine. Essa bolachinha de Todd. Essa bolachinha de vinho, na verdade, o moço me falou aqui que é a bolacha de maizena no Brasil. Vamos ver, eu vou experimentar de dar pra ela. Aqui tem algumas coisas que eles deixam pra gente consumir. Óbvio que é pago, né? Cafeteira, que é nela que eu tô esquentando água pro mamar da Caterine. O cofre, e aqui em cima eu deixei um espacinho pra fazer mamar dela. Então fica as mamadeiras, o pó, enfim, tudo fica guardadinho aqui. Aqui nesse balcãozinho que tem aqui, nós deixamos as nossas malas. Então ficam todas as malas em cima dele. Inclusive a bolsinha da Caterine. E tem um espelho, ó. Ah, é importante mostrar que nessa porta também, gente, é um espelhão, ó. Oi! Deixa eu mostrar esse corredor, então, ó. Ele é assim, daqui eu vou mostrar melhor. Aqui é a saída do ar-condicionado. Alarme de incêndio aqui em cima. E ali, aqui é onde você liga o ar-condicionado, escolha a temperatura. A gente pegou um quarto com duas camas de casais pra Caterine dormir nessa. E nós dormimos naquela. Então, à noite eu arrasto essa cama, coloco ela na parede. E forro tanto com os rolinhos quanto com os travesseiros. Outra cama, uma mesinha de cabeceira. Vem aqui no quarto também um rádio relógio, pra você não perder a hora. Colocar como despertador. E esse telefone bem antigo, né? Alguns quadros também meio esquisitinhos. Mas é da cultura deles. Aqui tem essa televisão. E aqui onde a gente também guardou algumas coisas. Nessa primeira gaveta eu deixei só remédio. Remédio, absorvente, essas coisas. E as outras duas, na verdade, estão desocupadas. O Marlon ficou de colocar a roupa dele. Aqui a televisão, a televisão da LG. Esse aparelhinho a gente trouxe do Brasil, que a gente tem em casa. E ele pega os canais do Brasil. Além de ter um programa que chama My Family. Que é como se fosse... Ai, tá sem focar. Que é como se fosse um... Ah, quem tá aqui. Aqui tem a Caterine, que também veio no quarto. Dificuldade pra focar no celular, gente. É, mas voltando aqui. Esse BTV, então, ele pega os canais do Brasil. E tem esse My Family, então. Que é um Netflix, com um pouquinho mais de coisa. E ele tem também instalado nele o Netflix, que é onde eu tô deixando a Caterine assistir os desenhinhos dela. Uma mesa de escritório. Ó como que o Marlon é relaxado, gente. Ó, tá tudo... Os meus sapatos da Caterine lá guardadinhos. O do Marlon tá tudo aqui jogado. Uma mesa de escritório. Que tem já um monte de coisa em cima, né? Óbvio. Outro quadro. Aqui tem essa parte de leitura, provavelmente. Que nós não usamos, porque a gente não lê. Que são duas poltronas, essa mesinha no centro. Meu notebook tá ali. Que eu vou aproveitar agora a Caterine dormindo pra poder descarregar os vídeos. Aí tem essa janelona maravilhosa. E a nossa vista é... Essa aqui. Pra igreja. Pra igrejinha. Que eu acabei de entrar e filmei pra vocês. Vai tá aí no vlog pra vocês verem. Em breve, ou já está. Não sei a ordem que vai esses vídeos. Por isso que eu tô um pouco perdida. E aí, desse lado, a gente consegue ver a cidade. Tem alguns quartos que a vista é pros Andes. Não é o caso do nosso. Mas a gente consegue ver daqui do hotel. Aqui é uma parte que o hotel tá reformando. Era uma quadra de tênis. E agora vai ser uma área de lazer. Não sei dizer o quê. Não entendo o que tá escrito ali. Onde explica. Mas é isso. Eu amei a nossa vista daqui, gente. Sério, eu gostei muito mesmo. Esse parque é o que eu vou com a Caterine. Que eu também coloquei em vlogs pra vocês. Fica bem pertinho, gente. Dá três minutinhos caminhando. Nem isso. E esse é o nosso quarto. Agora eu vou mostrar uma vista geral pra vocês terem uma ideia. E vou mostrar o banheiro. Vamos mostrar o banheiro, filha? Vem? O banheiro fica bem aqui na entrada. E, ó. Ele é bem espaçazinho, gente. O banheiro, vou confessar, que tá bagunçado. Apesar que a nossa ter limpada agora, saca as nossas baguncinhas ali, que ela não mexe. Ela deixa. Então, ó. Aqui tem a privada, o vaso dentário. Aqui é onde ficam as toalhas, tanto de rosto quanto de banho. Ali ficam os itens pessoais que o hotel dá. Aqui mais toalhas. Aqui algumas coisinhas que a gente comprou ontem no supermercado. Aqui fica a torneira, que tem tanto no quente quanto fria. Pra cá é fria, pra cá é quente. Tem esse espelho também aqui. Que é com zoom, ó. Pra se maquiar, pra se arrumar. Secador, tomadas. Ah, vale lembrar, gente, que em todo o país é muito bom vocês levarem adaptador. Eu posso falar pela América Latina aqui, que eu já fui pra alguns países. E posso confirmar pra vocês que é diferente. Não sei questão de Europa, outros lugares. Mas aqui na América eu posso falar pra vocês que sempre são tomadas assim. Raramente não, tá? E eu sempre tomo no nariz porque eu sempre esqueço. Só o Brasil é um dos únicos países que tem aquela entradinha de bolinha redondinha. Aqui desse lado temos a banheira. Que eu tô enchendo pra pra ter que tomar banho, ó. Não, a banheira é muito grande, mas dá pro gasto. Os brinquedinhos dela ali. Aqui é onde você liga. Também coloca água quente ou fria. E o chuveiro fica bem... É bem estilo americano, sabe? O chuveiro em cima da banheira. Pois é. E aí aqui tem um negócio pra puxar. E aqui também um quarto toalhas. E aqui tem um varal, ó. Você puxa aqui. Liga ele aqui. Assim. E aí fica um varalzinho. Pra você estender roupa. Demora três dias pra secar alguma coisa. Mais tempo. E aí, gostaram do nosso quarto? Viram que não tinha nada demais, né? Mas, gente, foi a minha casa, assim, por uma semana. E realmente eu me senti dessa maneira. Fui muito bem recebida no hotel, pelas pessoas. Na verdade, fui muito bem recebida pelos chilenos, no geral. Eu não tenho o que reclamar dessa viagem. Que eu fui maltratada em algum momento. Ou tratada de, tipo... Ah, trata de qualquer jeito, sabe? Não, me trataram muito bem. Super educados, gentis. Gostei muito. E é isso. Esse tour pela nossa casinha de uma semana. Pelo nosso quartinho. Nosso cantinho. É isso, meus amores. Big beijo. Continuem acompanhando aí. Que tem um pouquinho mais de vídeo sobre o Chile pra vocês. Beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.